E aí pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E a dica de hoje é bem simples, porém muita gente não sabe Que é o seguinte, como ouvir música no YouTube com a tela desligada Ou então mexendo em outras coisas no seu celular A dica é bem simples, você não vai precisar instalar nada Basta utilizar o seu navegador Google Chrome Você vai fazer o seguinte, você vai acessar o YouTube normalmente E vai vir aqui em cima, nesses três pontinhos da configuração do Chrome Vai rolar a tela, aqui embaixo tem escrito site para computador O que acontece, você vai entrar na versão para desktop no seu navegador Chrome Daí você faz a busca pela música, no caso aqui, eu busquei aqui da Anitta, vai malandra Escolhi, vai carregar aqui a tela Tá aí, a música começou E aí, você pode mexer quando tiver seu celular Que não vai ter problema Deixa eu dar pausa aqui Aí você pode mexer no seu celular normalmente Desligar a tela E tudo mais, que vai funcionar perfeitamente Então tá aí a dica, espero que tenha gostado Não deixe de avaliar o vídeo clicando no gostei Inscrevendo-se no canal E eu vejo você no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Tchau.